Boku no Hero Academia, capítulo 221. Continuando na vibe, Boku no Viran Academia. Galera, que capitulaço! Apresentando aí Daruma Ujiko, o cientista, o médico que cuidava do Alpha One. Ou, será que é esse o verdadeiro nome dele? Ascrão! E ainda o Gigantomachia, né? Começamos a conhecer de fato aqueles do escalão máximo do Alpha One. Os comandantes Gigantomachia, o cientista e será que viram outros? Vamos comentar tudinho pra vocês e analisar bastante agora. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast! Bom, galera, capítulo 221 tem o título, O Presente de Despedida do Alpha One. O cara, ele foi muito estratégico, muito meticuloso. E é bem curioso, já queria comentar um pouco essa informação, de que ele sabia que seria derrotado pelo All Might no incidente de Camino. Vê que loucura! E ele conseguiu se assegurar de que o seu sonho iria continuar. Um sonho bastante distorcido. O cara é vilãozaço demais e ele é muito astuto. Isso pra mim é uma característica das que mais me dão medo, sabe? Porque você vê uma certa inocência no All Might. Ele precisa do Gran Torino pra colocar um juízo nele durante uma batalha, sabe? E o Alpha One é malicioso. Também, né, experiência adquirida de tanto tempo que ele viveu. Porque eu acredito que na juventude o Alpha One também passava pelos seus perrengues, pelos seus aperreios mentais. Só que agora, o cara é sangue frio total. E aí, o Shigaraki tá falando com esse Doutor, né? Que parece mais o Robotnik, o Eggman do Sonic, né? Então, a gente vê que o Gigantomachia, ele já prepara um ataque. É muito absurdo, pô. Quando ele faz assim, o caramba, o que é que vem aí, pô? Aí você vê o terremoto, né? Os vilões, a liga dos vilões voando lá. Aí ele, eu quero aceitar esse povo, Alpha One. Mas não dá, meu irmão! Ele está em profundo desespero. Ele não quer. O Shigaraki é muito fraco, né? E aí, o Shigaraki, o próprio, ele começa a se questionar. Véi, quem é esse? Qual é o problema desse cara? E o Doutor, o cientista lá, eu gosto de me referir a ele como cientista, galera. Porque ele é um inventor em genhocas. Ele também é um médico. Eu não sei se ele tem doutorado pra eu chamar ele de doutor. Então, vou chamá-lo de cientista mesmo. É aí que o cientista vai explicando pro Shigaraki quem é aquele. Esse aí é o Gigantomachia. Ele foi um dos principais comandantes, né? Braço direito do Alpha One. E é uma das pessoas que o Alpha One mais confia. E ele possui uma energia monstruosa, uma resistência monstruosa. A gente já tá vendo isso. E ele também consegue manejar, manipular múltiplas Quirks. Olha o problema. Não é só força bruta. Ele agora só tá atacando na brutalidade, na força do corpo. Mas ele tem outras Quirks. Ele conseguiu absorver Quirks sem virar um No-Mu. O cara é realmente muito monstruoso. E galera, não creio que aquela teoria que tá ocorrendo aqui pelo All Blue seja verdade de que o Gigantomachia é o Crimson Riot. O ídolo do Red Riot. Quem é o Red Riot? O Kirishima. Não acho que seja. Tá bom? Então, o problema é que o Gigantomachia tem toda essa fidelidade para com o Alpha One. Chega a ser um problema. Porque ele agora tá desesperado. Ele tá num transe muito grande. Ele foi escondido pelo Alpha One, certo? Pra o sonho dele continuar. E o Dab ataca com suas chamas azuis. E você vê que o Gigantomachia engole. Like a Natsu de Fairy Tail, né? E o Dab analisa. Pô, esse cara é muito descontrolado. Não é um presente legal. É aí que entra nesse papo, né? De que o Gigantomachia, essa fidelidade do Gigantomachia termina sendo um problema. Porque ele agora tá nesse estado berserk. Porque ele entrou em conflito. O desejo do Alpha One é que o Gigantomachia passe a servir o Shigaraki. Já que o Alpha One tá preso em Tartarus. Então, beleza. Vamos lá servir. Só que o cara é muito fraco. Então ele tá, sabe, sem esperança de um futuro. E, meu Deus, ele tá comparando, sabe? O Alpha One é aquilo tudo. E agora eu vou ter que servir esse moleque. Então é muito louco, pô. É uma fidelidade em que ele se questiona um pouco. Ele não é cego. Do tipo, beleza, vamos lá servir o Shigaraki agora. Tá de boa. Não! O Gigantomachia, ele tem o seu próprio julgamento. E é aí que ele entra em curto circuito, né? É aí que tá o problema da fidelidade dele. E aí, quando a toga fica desesperada, vem uma voz diferente do rádio. Do tal cientista. Máquia. A voz do Alpha One gravada. Você vê que o Gigantomachia, ele já para e pega o radinho assim. É como se ele fosse um cachorrinho do Alpha One. Mas que cachorro, viu, galera? Você vê que ele até encolhe, pô. Ou seja, ele tem uma quirk de gigantificação. Assim, pelo traço do correio, o autor da obra, ele coloca umas linhas, sabe? Em volta do Gigantomachia quando ele tá segurando o rádio. Essas linhas significam que ele tá tremendo ou que ele diminuiu. Pela proporção aqui do quadrinho, quando o Shigaraki tá olhando pro Gigantomachia, eu creio que ele diminuiu de tamanho. A gente pode observar isso até pelos pedregulhos que ele tem nas costas. Que diminuem bastante. Ele vira tipo um humano normal e tal. E ele quer ouvir novamente a voz do Alpha One ali. E o cientista fala... Ele se acalmou, não foi? A resposta do Shigaraki é que é a melhor, pô. Eu não quero essa coisa, não. Não tem controle, tá ligado? O Gigantomachia, ele tem que começar a ter um nível de admiração pelo Shigaraki. Da mesma maneira que ele tem um nível de admiração pelo Alpha One. Tem que ser o mesmo, pô. Se não, tipo, pelo menos que o Shigaraki chegue perto do Alpha One. Mas como é que o Shigaraki, como indivíduo, vai chegar perto daquele poder todo? Porque uma coisa é o Shigaraki ter meios, recursos. Tipo, a gente sabe que ele vai ter agora acesso a todos esses... Esse exército de No Mu High End. Mas ele tem que ser poderoso sozinho. Ele só tem a Quirk de desintegrar. Que beleza, é a pelona, mas... Tá muito agora entrando numa vibe de múltiplas Quirks em Boku no Hero Academia. Então eu acho que o Deku já tá conseguindo explorar as Quirks extras dos seus antecessores, do One for All. O Gigantomachia tem múltiplas Quirks. Então eu acho que isso daí também vai rolar pro Shigaraki ter encontrado esse cientista. Pode ser a resposta. Porque esse cara pode começar a fazer experimentos no Shigaraki, né? A gente vê que o Shigaraki, quando encontra o cientista, até diz... Ó, tem uma bala que eu quero que tu multiplique pra mim. É a bala que tirou a Quirks do Togata Mírio, galera. Imagina isso em produção em massa. Beleza que não vai ser produção em massa, mas eu acho que se você tem uma... Você pode ter no mínimo, sei lá, 10. Deve ser muito caro pra poder multiplicar. De repente é caro e aí eles precisam de recursos e aí vai ter muito assalto pra eles fazerem algumas poucas balas. Eu não acho que a gente vai ter tipo uma metralhadora, sabe? Mas vamos dizer assim, o cientista vai dar pro Shigaraki, ó, conseguir 20 balas. Use com sabedoria, sabe? Então, quando eles estão lá observando a calmaria e tal, e o cientista explicando as coisas, é aí que rola o teletransporte. A mesma Quirk usada pelo Alpha-1 pra teletransportar toda a liga dos vilões, do covil deles, ali no bazinho do Kurogiri, até Camino. Como é que o cientista tá tendo acesso a essas Quirks do Alpha-1? Porque quando ele teletransporta, ele tá com essa Quirk. Ele não teve tempo de deixar essa Quirk com o cientista, por qualquer que seja o método. O que importa é que agora ela tá com o cientista. Então, será que o cientista consegue clonar Quirks e aplicar elas em Nomus? Como a gente sabe, né? Que elas são aplicadas nos Nomus. E ele consegue acessar essas Quirks apertando alguns botões enquanto os Nomus estão lá, entubados. Vai que, né? Quais são os raciocínios de vocês pra ele ter usado essa Quirk do teletransporte? E aí, você vê que o Gigantomachia continua lá, com o radinho. E eles vão para o covil do cientista, que é o covil do Alpha-1, galera. O Alpha-1 tava aí, certo? E é legal, tem uma vibe muito... Vocês já jogaram Banjo-Kazooie? Banjo-Kazooie é o jogo de um ursinho e uma passarinha. Tu começa na tua casinha e vai explorando o covil da bruxa, né? Que é a grande vilã final. E é muito massa quando tu chega no topo, que... No começo do jogo tem umas cutscenes, umas sequências, Em que tá lá a bruxa, a vilã interagindo, né? Com os seus comandantes no quarto dela, no salão dela, com o caldeirão. E quando você chega lá em cima, ela não tá lá e você começa a explorar o lugar sem ela. Que a batalha final ainda vai ser no topo da torre. Então, tipo, é muito essa sensação, sabe? Tipo, o lugarzinho que o Alpha-1 sempre aparecia, Agora tá sendo conhecido pela gente com detalhes, pô. E é bem impactante essa página dupla, que mostra aí o cientista lá no finzinho E os tubos com os Nomuha Endes. A gente vê que o primeiro, o mais próximo da gente, é o que enfrentou aí o Endeavor e o Hawks. Ele foi derrotado já, mas a gente vê que tem, tipo, um Nomuha Ende mulher, Tem um gordinho, tem um com a cabeça meio que... Parece um martelo na cabeça, tem um com várias cabeças, com dentões, sabe? Então, galera, dá medo porque eu acho que cada um vai ter uma função. Não é que, tipo, o próximo Nomuha Ende vai ser a mesma coisa do primeiro, não. São diferentes. Acho que esse primeiro foi, tipo, um batedor. Vamos reconhecer terreno. Imagina o mais poderoso. Me lembra muito as versões dos Venoms, sabe? A Shivenom, entre outros aí, o Carnificine, etc. Do universo do Homem-Aranha, né? E aí o Shigaraki, ele começa a sacar que lugar é aquele porque... O Shigaraki, ele aparentemente conhecia o lugar, mas eu acho que ele nunca foi. Porque o cientista diz, né, que ele teletransportou todo mundo pra o grupo da Liga dos Vilões não saber onde eles estão. O cara é precavido demais por... O Dabi, ó, já se liga, Nomu. A gente viu que quem tava agindo em paralelo com o Nomuha Ende, na luta contra o Endeavor Hawks, era o Dabi. Tanto é que ele aparece lá no final. E aí o cientista, ele faz questão de dizer, sim, bons olhos, Dabi, porque... São Nomus, sim. Só que não é aquele lixo que vocês tinham acesso. Isso aí é alto nível. É quase o aperfeiçoamento do Nomuha, mas ainda não tá perfeito. É bem impressionante quando ele fala que é próximo a uma obra de arte. Então, esse cientista, ele provavelmente no futuro, ele ainda vai criar o Nomuha obra de arte dele. Mas esses aí, eles são a evolução plena dos antigos, né, que já deram aquele trabalho todo. Vocês lembram do primeiro Nomuha, o que é que ele faz com o All Might? Ele luta de igual pra igual com o All Might na OSJ. Então, é muito assustador, porque o Nomuha Ende, o primeiro a ser enviado, quase mata o Endeavor. Então, a sociedade dos heróis tá muito em crise. A gente tem uma leitura do capítulo passado, o capítulo 220, com um clima meio que de queda da Liga dos Vilões. Realmente, eles estão em declínio total. Só que você vê que um capítulo depois já mostra um futuro promissor pra eles, em vilania. E isso tudo tá acontecendo um mês atrás. Mas, o que é que pode acontecer agora no futuro, galera? Ainda mais com a frente de liberação das Quirks. Bom, quando o Mr. Compress começa a querer se aproximar, é bem engraçado que o cientista vai, né, deslizando com a cadeirinha dele. Não, não quero que ninguém se aproxime de mim e tal. Fiquem longe. Se vocês descumprirem qualquer regra que eu estipular aqui, eu mando vocês de volta pro Gigantomar, que eu ordeno que ele mate vocês. Beleza. Vamos ficar de boa, né? Eu acho engraçado porque a gente pode começar a pensar. Ele se locomoveu através de uma Quirks, de pensamento, tipo, sabe, eu tô controlando a minha cadeirinha que eu tô sentado, ou é pura tecnologia? A gente não sabe, né, distinguir mais nesse ambiente do cientista o que é Quirks que ele tá usando e o que é tecnologia. É bem curioso que tem um momento em que o cientista pergunta pro Shigaraki como estão todos, como é que tá seu pai, o Shigaraki tá bem. Foi uma retórica irônica, porque o pai do Shigaraki tá morto, né? O pai e a mãe teve um incidente em que ninguém veio salvá-lo, nenhum herói, e chegou o Alpha One. Por isso que o Shigaraki vê o Alpha One como o herói dele. É o herói distorcido. E aí o cientista, ele vai falando lá que ele chamou o Shigaraki, o motivo pelo qual ele chamou o Shigaraki é em respeito a uma promessa que ele fez com o Alpha One. A promessa de estar criando e disponibilizando toda essa tecnologia e todos esses filhos, como ele se refere aos Nomu High Ends. Tudo isso é uma oferenda ao grande Alpha One. É impressionante, porque ele é um cientista e ele fala em termos meio religiosos, né? E beleza, era tudo dele. E isso pode ser seu, já que você é o sucessor, é o cara que ele acredita. Mas olha só, Shigaraki, não é que eu não goste de você, mas você não conquistou nada até agora. Então, velho, o Shigaraki, ele tá tendo a sua aprovação como vilão, né? É o mais vilã na academia. A gente sempre tem que pensar, galera, que o Deku, ele tá trilhando o caminho dele pra ser um herói, tá ficando mais forte, tá ficando mais inteligente, bolando mais estratégias. Tudo tá acontecendo pro Deku melhorar a mesma coisa pro Shigaraki. O Shigaraki, ele é o anti-Deku. Ele também tá no caminho. Você não pode olhar o Shigaraki como sendo o cara que você espera ser o mais forte de todos agora. Não, ele tá crescendo, ele tá caminhando que nem o Deku pra eles se encontrarem lá na frente e se enfrentarem, talvez, em combates de múltiplas quirks, né? Então o cientista, ele pede. Então me diga, o que é que você, a escória da sociedade, vai me mostrar pra me convencer a lidar tudo isso, Tomura Shigaraki? É impressionante, né, galera? Uma coisa que eu achei curioso aqui também é que o último quadrinho, o último requadro da última página é focado no Spina, que faz um cara meio... O que é que você vai fazer pra me provar, Tomura Shigaraki? O Spina já passou por um... por uma bad no capítulo passado para com um grupo, então será que o Shigaraki, ele vai matar o Spina aí na frente do médico? Médico não, do... do cientista? Enfim, galera, é um capítulo muito instigante em relação ao futuro da Liga dos Vilões. Então eu quero que vocês comentem o que é que vocês acham que o Shigaraki vai fazer pra se provar pra esse cientista. Conseguiu, né? A gente já viu que um mês depois ele usou o primeiro No Mu Ha End contra o Endeavor. É não? Então deixa aí os teus comentários, a sua opinião, os comentários. Dá like aí, beleza? Se você gostou, dá dislike se não curtiu tanto assim o vídeo. Se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue. E sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Boku no Hero Academia. Lembrando que é dose dupla. Temos perguntas e respostas toda quarta e análise do mangá toda sexta. A análise do mangá dessa vez chegou na quinta porque o capítulo chegou antes. E quando o anime estrear em outubro de 2019, analisaremos também. Estão sabendo do segundo filme confirmado de Boku no Hero Academia? Vai ler lá mais no site, meu irmão! É isso, meus queridos! Fá, 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 chique, route! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada! Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada!